Boa tarde amigos, vocês pediram, depois da vinheta a gente volta. Se inscreva no canal. Agora sim, família Bora Voar, prendam seus cintos de segurança. Araioses é um município brasileiro do estado do Maranhão. Possui uma população de 46.103 habitantes. A origem de Araioses dá por volta de 1769, quando um grupo de índios separados dos Tremembés, tribo que habitava grande parte do litoral maranhense e passaram a se autodenominarem de Araios, se instalaram no local, onde é atualmente o povoado de aldeias e ali viviam da caça, da pesca, do plantio de mandioca e do milho. Em 1752 chegou à comunidade o padre Inácio Pereira da Fonseca onde, no dia 15 de agosto, rezou missa e batizou os índios na Capela Nossa Senhora da Conceição. Este fato marcou época na história do município, é a data da fundação do povoado de Araioses. Situada no deto do Parnaíba, a sede de Araioses está às margens do rio Santa Rosa e é cortada pelo rio Magu. Araioses é um município que faz divisa com o Oceano Atlântico, os municípios de Magalhães de Almeida e São Bernardo e os municípios de Água Doce do Maranhão e Tutóia. Se tiver gostando do conteúdo, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, comente e compartilhe nosso trabalho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho